A manchete é, cobertura brasileira da guerra na Ucrânia não peca só pelo maniqueísmo, não. Tem alguns erros técnicos. E olha, em alguns casos estão sendo divulgadas informações falsas e até teorias conspiratórias. A gente já mostrou aqui que no Brasil a mídia comercial não tem assim uma tradição muito positiva, muito nobre, na cobertura de guerras. O tom maniqueísta impera e, vez ou outra, o misticismo, hein? O misticismo pode parar no principal telejornal do país. O que está acontecendo na Terra também está escrito no céu. E Nostradamus previu tudo isso há quatro séculos. O primeiro foi Nero, na Roma Antiga, e o mais importante até agora foi Hitler, na Alemanha Nazista. Este novo anticristo já foi confundido com o Ayatollah Komeini, mas parece se encaixar melhor na figura de Saddam Hussein. O conflito na Ucrânia bem que poderia ser uma chance para reverter esse cenário, para promover alguma evolução no telejornalismo brasileiro. Só que não. De novo, hein? A gente já falou sobre isso, tem vídeo a respeito. Você pode ver se você quiser. Por hora, presta atenção nisso aqui. Por exemplo, o petróleo, né? Que passou dos 100 dólares o barril, o petróleo do tipo Brent. Esqueça o petróleo, esqueça os 100 dólares, esqueça tudo o que ele está falando. Se concentra nas imagens que estão ali ao lado dele. Impressionante, hein? Belíssima direção de fotografia. Isso é curioso, Tiago. Porque no curto prazo pode até favorecer a Petrobras. A Petrobras que ontem anunciou um lucro recorde de mais de 100 bilhões de reais do ano passado. Eu simplesmente não consigo pensar na Petrobras quando eu vejo aquele caça ali, você viu? Desviando de uma rajada reluzente de tiros na noite. Coisa impressionante, né? Parece coisa de ficção. Parece coisa de filme. Talvez de videogame. A Petrobras é favorecida pela alta do petróleo, mas no conjunto... Pois muito bem, como foi que a Jovem Pan obteve essas imagens, assim, de primeiríssima qualidade. Essas imagens impressionantes da guerra na Ucrânia. Olha lá, ó. Jovem Pan exibe vídeo do Kwai com cena de jogo, como se fosse na Ucrânia. Ok. E vamos pro texto, pra gente entender de onde os caras tiraram as imagens do tal do jogo, que se chama Arma 3. O mais curioso é que, ao que tudo indica, a fonte original do vídeo foi uma conta do Kwai chamada Compartilhe Verdades, ironicamente falando. Não se sabe se a conta foi a autora da gravação em si. Obviamente, o trecho foi compartilhado diversas vezes na rede, como piada e com várias críticas de quem percebeu a gafe. Então a Jovem Pan pagou de otária ao confiar numa conta do Kwai, uma conta obscura lá, chamada Compartilhe Verdades. E se a Jovem Pan pagou de otária ao confiar numa conta obscura aí de uma rede social, o que dizer então de quem confia na Jovem Pan? Sei lá, não vou dizer nada. Ainda bem que só a Jovem Pan entrou nessa. Mano, os caras estão literalmente postando um vídeo do Arma 3 em rede. Caralho, viado, sensacional. Essa porra é a Arma 3. Pois é, isso aí era na Record. A Record que é reincidente nesse tipo de cagada aí. Você vai ver agora imagens de como é o teste para ser motorista do presidente dos Estados Unidos. Presta atenção no que o motorista tem que fazer para ser aprovado. Olha lá. Olha aí o carro presidencial. Olha aqui, olha o que o cara tem que fazer, ó. Numa situação de ataque, num distúrbio, ele tem que dirigir de ré. Dessa vez, o jogo é Forza Motorsport, o 6, no Balanço Geral. Como é que o cara consegue dirigir assim, hein? Não pode sair da pista. Saiu da pista, ele não é contratado para dirigir o carro presidencial americano. Tem condições, Lombardi? Nenhuma. Consegue? Nenhuma. Olha aí. Agora, para para pensar comigo, né? De onde foi que ele tirou as informações sobre as exigências ali do tal teste? Não pode sair da pista, não sei o que, não sei o que lá. Será que ele tirou essas informações do mesmo lugar de onde ele tirou as imagens? Vamos tentar? Não, eu não consigo. Imagina, jamais. O Lombardi tem dificuldade para tirar o carro aqui do estacionamento da Recuerda e da Fabiola, imagina? Eu tiro e estaciono numa boa, mas dessa maneira, jamais. Duvido. Nem você consegue. Ô Lombardi, um cara desse deve ganhar bem lá trabalhando para o presidente americano, hein? Muito não. Não, não, tanto esse quanto o piloto, os seguranças todos, eles são muito bem remunerados. É, olha aí, ó. A responsabilidade também. Impressionante essa imagem. E, obviamente, que esse erro crasso, à sua época, também foi noticiado em tudo quanto é canto, com destaque especial para os sites de games. Olha lá, o The Enemy. Programa brasileiro usa imagens de Forza 6 em matéria sobre teste para ser motorista de Trump. Mas tem erros que, embora assim não sejam mais engraçados que esses aí, são mais graves. Mais graves, porque não são frutos de mera distração, de mero vacilo temporário. O que dizer do comentarista badaladíssimo lá da Globo News, que saiu usando a guerra para dizer que Cuba, é, Cuba está por trás dos posicionamentos do PT. Para a gente encerrar, Demetrio? Mônica disse que os dois principais candidatos ficaram devendo uma condenação do governo russo. Vão continuar devendo, porque a política externa de Bolsonaro não é feita em Brasília. A política externa de Bolsonaro é feita na Flórida, em Mar-a-Lago, por Donald Trump. E, portanto, Bolsonaro não vai condenar Putin. E a política externa do PT não é feita no Brasil. A política externa do PT é feita em Havana. O PT faz o que Cuba quer quando se trata de política externa. Numa boa, essa fala aí desse cara poderia ter saído da boca do Olavo de Carvalho. Boca que só não está se pronunciando sobre a guerra porque está cheia de formigas. Era o Olavo que falava da centralidade de Cuba, sempre exagerando lá no papel do Foro de São Paulo. Eu estou falando disso desde a década de 90. O Foro de São Paulo é a maior organização política que já existiu no continente latino-americano. Eu acho que nem nos Estados Unidos há uma organização que reúna 200 partidos políticos e mais quadrilhas de narcotraficantes, sequestradores, etc, etc. É um negócio monstruoso. Pois é, a Globo News está presenteando a sua audiência com uma versão cheirosinha do olavismo. E não, ninguém precisa deixar de criticar o PT. Não é sobre isso. É só não desinformar com teoria conspiratória. Ouça aí agora o Josias de Souza, do UOL. Ele faz basicamente a mesma crítica, só que sem viajar na maionese, que nem o outro. Como é que você analisa, Josias, esse encontro de Lula com o México, presidente mexicano de esquerda, né? Aí o presidente Lula se posicionando nesse sentido. E a fala de Lula da União da América Latina pela Paz. É, hoje em dia, falar a favor da paz é mais ou menos como defender chope gelado, né? Todo mundo é a favor da paz. Agora, o Lula precisa ser um pouco mais específico, porque ele é aliado tradicional de Cuba, da Venezuela, da Nicarágua, que são países que estão do lado de Vladimir Putin. Então, todo mundo quer a paz. Agora, o Lula precisa ser muito específico, condenar explicitamente o ataque da Rússia contra a Ucrânia. Isso é bastante específico. E se você quiser levar a reflexão sobre a cobertura da guerra a um novo patamar, vai aí uma sugestão de leitura. Relações internacionais, análises maniqueístas e opiniões prontas. Está no Jornalistas Livres. É do Francisco Fernandes Landeira, que é autor do livro A Ideologia dos Noticiários Internacionais, para o texto dele ali. Saca só. Não se trata de legitimar uma guerra, mas, nas narrativas dos principais veículos de comunicação do país, o ataque russo à Ucrânia não teve causas, somente consequências. São negligenciados fatores como o golpe de Estado na Ucrânia, em 2014, que instituiu um governo fantoche dos Estados Unidos e aliados, as atuações de milícias neonazistas em território ucraniano, com apoio tácito do governo, e uma possibilidade de ingresso da Ucrânia na OTAN, uma clara provocação a Moscou, pois abre espaço para a instalação de mísseis próximo ao território russo. E eu sei que, para quem está acostumado com a cobertura maniqueísta da mídia comercial, esse texto vai parecer, assim, uma passação de pano para o Putin, por mais que ali constasse com todas as letras, né? A invasão militar à vizinha Ucrânia, evidentemente, é algo con-de-nável. Mas, assim, não adianta só condenar? Parece que é preciso adjetivar? Então, vamos lá. Putin é um fascínora, seus métodos para manter o poder são para lá de questionáveis, sua perseguição à população LGBT da Rússia é abjeta, seus discursos sobre a Ucrânia são sinistros, assim como suas ações. É tudo verdade. Mas é só uma parte da verdade. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro.com. Você pode ajudar, mas, claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Tchau. 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 Tchau.